Fala povo caracense, vídeo surpresa no canal Urubu aqui, joguei uma carne para o meu gato ali mais cedo e ele não quis comer, aí de longe o Urubu já sentiu o cheiro, estou fazendo aqui no celular, não sei se vai ficar bom, ela está jogada no canto aqui, ali vai pegar lá, mais ou menos ali, como é que se sente o cheiro de longe, olha lá, pegou uma, está comendo, joguei mais cedo para o meu gato, o samurai, ele não quis comer, aí o Urubu de longe já sentiu o cheiro, joguei de manhã cedo para as 10 horas da manhã, já deve ter dado um cheiro de apodrecimento, o Urubu já sentiu de longe e veio buscar a refeição dele do dia, e tem outro pedaço também que eu joguei, tem a roupa trabalhando ali, olha lá, achou o outro também, então o faro desse bicho é longe, é isso aí povo caracense, valeu, só um vídeo surpresa aí para a turma do canal, e a serra hoje está bonita, abraço, tchau!